E aí pessoal, uma derrota terrível do Grêmio, um time que se perdeu, não se sabe aonde, e nós vamos falar ponto a ponto desse terrível resultado, que tem um início ruim, um meio péssimo e um final quase trágico. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês com um investimento de 67 reais. Entre no link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, o Grêmio perdeu 1x0 pro Esporte Recife e é lanterna do Campeonato Brasileiro. E às vezes, quando a gente vê a avaliação do Grêmio em relação a ele mesmo, a gente tem a sensação que nada mudou. Por quê? Porque o técnico do Grêmio, quando chegou, chegou com uma ordem. O Grêmio vai mudar, o Grêmio vai usar os jovens, o Grêmio vai abrir mão de alguns jogadores, o Grêmio vai mudar sua rotina de treinamentos, o Grêmio vai buscar outras soluções. E nós vimos um jogo terrível. Nós vimos um jogo onde o Grêmio começa a partida com uma defesa que tinha Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez. Uma zaga de cascudos. Abre o meio campo com Thiago Santos, Matheus Henrique e bota Jonathan Robert pra jogar. Luiz Fernando, mais uma vez prestigiado pelo novo treinador. Parece que não mudou nada. Ferreira aberto pela esquerda e na frente Diego Souza. Um time com quase 30 anos de média de idade. Ou seja, aquela história de utilização não aconteceu. E, taticamente, o Grêmio foi o mesmo time. Dois volantes em linha, um meia tentando se posicionar sem saber e enfrentou uma equipe num 3-4-3 que engoliu o Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio não enxergou o esporte. O esporte tinha Rainer, Rafael Thierry, Maidana, Sander, Sabino, Marcão, Marquinhos, Thiago Lopes. O Grêmio gasta 14 milhões de reais por mês em futebol. O Grêmio não pode sucumbir ao esporte como sucumbiu. E o problema não para no esporte. O problema para na soma do que o Grêmio tá fazendo no brasileiro. O Grêmio é lanterna em três jogos com zero pontos. O Grêmio perdeu pros reservas do Ceará. Ah, mas o Grêmio tinha problemas naquele momento de atletas com covid. Verdade. Aí o Grêmio vem a Porto Alegre e faz um bom primeiro tempo com o Atlético Paranaense. Um belo jogo de futebol. Sucumbe na segunda etapa. Ah, mas o Atlético era um bom time. Perdeu aqui. E aí o Grêmio sai com o esporte que perdeu o presidente, que renunciou nessa semana, que tem dificuldade de pagar salário, que tá enfrentando sérios problemas e que tem um time menor do que o do Grêmio. E o Grêmio sucumbiu desta feita de forma definitiva. O Grêmio sucumbiu. Na segunda etapa, ele entrou, o técnico Tiago Nunes colocou o Bobson, ele colocou o Diogo Barbosa, ele colocou o Douglas Costa, que é um capítulo que a gente tem que colocar aqui, ele colocou o Ricardinho e ele colocou o Gia Pierre. E eu não vou posicionar nenhum tipo de culpa a qualquer um desses cinco jogadores que entraram. Porque o Grêmio, que era bagunçado, no primeiro tempo, virou uma baderna no segundo tempo. No final do jogo, o Jeromel era centroavante e Diego Souza era volante. Rafinha não passou nenhuma vez por um lado. O Barbosa não passou pelo segundo. Douglas Costa entrou completamente desembocado e a gente sabe que vai esperar muito dele e eu não vou fazer nenhum tipo de comentário com relação a isso, porque não passa por ele essa derrota, assim como não passa pelo Gia Pierre, assim como não passa por nenhum, por Ricardinho, que entraram em um time bagunçado. Mas bagunçado mesmo. Mesmo. Um time assustadoramente bagunçado. O discurso do Grêmio de treinamento, que a gente de certa forma abraçou, parece sucumbir quando a gente olha o time dentro do campo. Foi um jogo assustador, um jogo sem nenhuma capacidade de reverter em cima das mudanças e um jogo onde tecnicamente todo mundo foi mal. Quando a gente enfrenta problemas como esse, a gente tem que olhar pro treinador. aqui, neste espaço, vocês muitas vezes viram eu criticando o Renato exatamente por essas escolhas. E hoje eu tenho que fazer rigorosamente a mesma crítica. Por quê? Porque o goleiro foi muito mal, mesmo tendo meninos da base no banco. Porque Rafinha foi muito mal. Porque Jeromel e Kahneman sentiram o jogo expostos claramente. Porque Cortê foi muito mal. Guilherme Guedes jogou de tarde no time da transição. Os volantes, em linha com o Thiago Santos, não é assim que ele joga? Ele é um volante centralizado que precisa de dois médios, que foi assim no início da sua campanha aqui e que encantou a todos. Não. O treinador mudou. O treinador voltou ao 4-2-3-1, que ele não joga. No segundo tempo, o que ele fez? Tirou o Thiago Santos. Pelo fracasso dele, treinador, que entendeu errado a posição do jogador. Bobson deu um pouco de dinâmica por ali, porque é mais da função, mas também não conseguiu construir. Do meio pra frente, Jonathan Robert, que lutou, correu, andou por todo o campo tentando buscar posição aqui e ali, também sucumbiu. Também sucumbiu. Luiz Fernando, você vai esquecer que ele esteve na escalação. Não fez nada. Ferreira, opções erradas, mas tentativa de jogadas individuais não criou. O esporte não sofreu nunca com o Grêmio. O esporte nunca sofreu algum tipo de problema com o Grêmio. O esporte foi uma equipe superiora em todos os momentos do jogo. Aí entra Douglas Costa, que claramente um jogador diferenciado, criando alguma jogada, chutou uma bola no gol, chutou uma bola por cima, em cima da individualidade de um time jogado ao Léo, de um time que entrou lá. Vamos lá, gente. Vamos ganhar dos caras. Futebol não é assim. E aí quando a gente vê o que tá acontecendo e aparentemente repetindo problemas que foram claramente contestados e discutidos, a gente tem que olhar pro trabalho do professor. Do professor. A desculpa veio lá no Ceará, a desculpa veio com o Atlético Paranaense e a desculpa de hoje merece a nossa reflexão e a nossa crítica. E a crítica tem que ser contundente. Por quê? Porque a promessa foi de algo diferente. Eu vou dar continuidade a um trabalho vencedor. Não. O trabalho foi modificado porque ele tinha deixado de ser vencedor. E foi por isso que ele foi modificado. E ele foi modificado sobre algumas promessas ou premissas definitivas. Como a utilização dos jovens, como um time que tenha uma organização tática mais contundente e que tenha soluções ofensivas. O Grêmio é lanterna do brasileiro. E a gente não vai deixar de botar o dedo na moleira como tem que botar. Por quê? Porque isso não condiz com a história do Grêmio. O Grêmio não pode ser lanterna do brasileiro porque o Grêmio investe em futebol, o Grêmio gasta muito, o Grêmio tem bons jogadores e o Grêmio tá jogando muito menos do que pode. Essa é a verdade. Se a gente quiser simplesmente olhar um ou outro atleta ou olhar o jogo individualmente, a gente pode olhar. A gente pode olhar. A gente vai a todo momento sempre esperar novidades. Agora, quando tu tem o discurso e tu olha claramente o que tá acontecendo dentro do campo e vê algo diferente do que tá sendo dito, a gente tem que botar as mãos pra trás e dizer, opa, algo precisa modificar, algo precisa mudar, algo precisa acontecer. Hoje preocupa principalmente porque o Grêmio perdeu pra um time menor, porque o Grêmio rendeu pouco, porque todos os jogadores sucumbiram e o Grêmio sai de Recife com uma ideia clara de que precisa sim olhar pros seus problemas. Todos os jogadores não podem jogar mal. Todos não podem jogar mal. Pode-se dizer que é um dia não? Talvez. Essa pode ser uma das soluções. Lembrando que o Grêmio vai ficar uma semana na lanterna. O jogo do Grêmio de domingo foi adiado em razão da dificuldade do gramado do jogo em Cuiabá, o que aí nesse momento até pode ser bom pro Grêmio pra não pressionar o jogo de domingo. Mas o que acontece na prática é que o Grêmio vai ser lanterna por uma semana em cima da sua incompetência de perder pra esporte, de perder pra Ceará e de perder em casa pro Atlético Paranaense. Que se ligue o alerta o quanto antes e que o Grêmio discuta sim algumas situações pra reverter essa condição a partir de um trabalho mais contundente e mais eficaz. Hoje o resultado não é satisfatório. Ah, mas nós ganhamos o gauchão. Nós estamos vendo de quem nós ganhamos o gauchão. E eu acho que isso, nesse momento, preocupa muito o torcedor. É um dia muito ruim, um dia de críticas contundentes, porque o Grêmio não tem o direito de ser lanterna de um campeonato como esse. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.